Vou mostrar para vocês causas e consequências da correia dentada ou correia de sincronismo de um motor arrebentar. Esse é um Jeep Renegade Diesel, motor Multijet 2.0 e que a correia perdeu uns dentes. Então, nós vamos mostrar aqui primeiro a questão que tem tudo a ver com o histórico de manutenção desse veículo. Esse veículo é submetido a uma situação normal de uso e muito por glimônia. Tem uma característica que frequente aqui na nossa região de Belo Horizonte. Então, o quadrilato ferrífico propicia essa situação de muito pó, porque há uma falha de vedação nessa capa de correia. E vocês estão vendo aí, só de esbarrar a mão já sai todo sujo. Então, esse tipo de pó, ele impregna a correia e causa a deterioração dos dentes. Então, o cameraman vai poder pegar os detalhes aqui. Isso é o que a gente conhece como uma correia dentada. É uma correia onde ela toca engrenagens na parte de cima e inferior do motor e faz o sincronismo entre o virabrequim com o comando de válvulas. Então, se você puder também pegar aqui dentro, aqui, aqui dentro... A parte lisa, aqui você vai ter uma correia com os dentes e uma parte onde ela perdeu os dentes. Esse carro deveria ter feito a revisão, na revisão de 80 mil quilômetros, a troca da correia dentada. Ela se troca a cada 80 mil quilômetros ou 4 anos nesse modelo aqui. Só que ocorre que na revisão de 73, que ele fez com 73 mil quilômetros, o mecânico da concessionária orientou ele que ele poderia só vir a olhar novamente a correia com 100 mil quilômetros. Ocorre que com os 93 mil aconteceu esse tipo de fato aqui e isso gera um prejuízo enorme para o consumidor. Comecei na manutenção simples, em 18 mil, podendo chegar a mais de 45 mil. Agora, nós estamos com o técnico de manutenção mecânica aqui, o meu colega aqui, Samuel, que vai fazer agora nesse esteito a retirada. Na excelência, a gente vai conseguir. Vai dar para poder tirar agora, Samuel? Então, vamos tentar. O que é que eu preciso de ajudar aí, Samuel? Vai estar tranquilo. Vai estar bem agora se quebrou algum balanço, Samuel. Então, o que o Samuel está querendo mostrar é que tem uma falta de sincronismo entre a parte inferior e a parte superior do motor. O comando de válvula, se for que está fora de sincronismo em relação... Deixa eu botar o pé aqui. Estão tirando, vamos. Essa é a tampa do cabeçote. Vai poder conseguir segurar aí, beleza? Aqui, vem cá, Lucas. Rápido, que desenharia. Mostra o que a gente, balanços, todos quebrados. Então, é uma destruição enorme. Todos esses elementos aqui, eles estão partidos. E além de partir, muitas vezes, os roletes daqui caem e destroem os roletes também. Então, isso aqui é um rolete partido, ó. Mostra lá para a câmera, lá. Repete lá, isso é um rolete partido. Isso aqui é um rolete partido, é um balancinho. Com o rolete aqui, com a região do rolete partido. Está caindo até o pedaço das esferas aqui. Reforçando a informação que estava passando para vocês, imagine que em um determinado momento, há um elemento como um êmbolo, um pistão subindo, e que encontra uma válvula dessa aqui, pressionada pelo comando de válvula, fora do tempo correto. Há um choque da válvula que está pressionada com o pistão subindo. E nesse momento, esse choque é descarregado em cima desse balancinho. Esse balancinho está, então, sendo pressionado pelo comando de válvula, um câmbio, o comando de válvula, e há essa quebra generalizada que vocês estão vendo aí. Então, está aí o exemplo por que é necessário fazer a intervenção, a manutenção no tempo ou na quilometragem recomendada. Sempre lembrando que nessa linha do Jeep Compass Renegade Commander Toro, alguns veículos vão estar falando para fazer a cada 3 anos, outros a cada 4 anos, ou seja, 36 meses ou 48 meses. E, em algumas situações, vai estar te falando para você fazer com 3 anos ou 4 anos. Leia o seu manual, fique atento, porque caso ocorra uma situação dessa, não vá pela recomendação simplesmente de um mecânico que não fez essa retirada da capa e olhou e analisou verdadeiramente, porque aqui está a consequência, perdeu um dente, destrói tudo. Então, saiu do sincronismo. Então, essa correia era para estar assim, toda com os dentes local, ela perdeu os dentes e essa perda dos dentes leva à perda do sincronismo do motor. Era isso aí. Você que perdeu o sincronismo da correia dentada, seja por qualquer motivo, até mesmo por falha na manutenção do seu veículo, isso vai gerar um dano, um prejuízo enorme para você. Então, a minha recomendação, até mesmo antecipe a troca da correia dentada para evitar esse tipo de ocorrência. Obrigado.